Fui levar, levei em três oficinas aqui da MOCA. Vasselite, eu ia ter falado com vocês. Cara, as três oficinas, três valores completamente diferentes e três ofertas de trocas completamente diferentes. Então uma, não, aqui vai ter que trocar a suspensão. Ah, beleza. Outra, não, não, aqui é só a roda e não sei o que do cabeçote. E aqui é não sei o que. E eu que não manjo de carro ali e falei, porra, cara. Tem que comprar o carro novo, porque cada um tem um problema diferente. Como é que pode, você leva em três oficinas e tem três orçamentos e três... É que óbvio, como é que eu consigo identificar, porque é um bagulho que eu não manjo, mas como é que eu consigo identificar, tipo, estou tomando um golpe além de três orçamentos diferentes, de três oficinas diferentes? É difícil, é difícil. Para o cara que é leigo, é muito difícil, cara. Talvez ele tenha que ir a uma quarta, uma quinta e ver se alguma coisa começa a bater, mas de novo, cara, o tempo, o gasto, a energia. É foda. Por isso que as pessoas têm oficinas de confiança. Cara, como a Autosuper é um canal, a gente mostra muito da realidade lá, cara, eu prefiro perder um cliente agora, mas ser honesto e sincero com o cara. E, cara, o meu preço não é o mais barato. O meu preço está longe de ser mais barato, velho. Só que eu vou me certificar para você não voltar na minha oficina pelo mesmo problema que você veio. Você pode voltar para o outro problema do teu carro, mas não pelo mesmo. Então, cara, no meu orçamento, já está lá bonitinho, que eu vou ter que andar com o seu carro, velho. Então eu vou botar um mecânico, o meu melhor mecânico, o cara que vai identificar qualquer tipo de problema para andar no seu carro. E, de novo, se eu estou tirando uma hora o meu mecânico ali para pegar o teu carro, dar uma volta e tal, e fazer uma... Tem custo. Tem custo, velho. Nada de graça. Não existe almoço grátis. Não tem nada de graça. Tem custo. Então tá bom. Então eu vou colocar isso dentro do meu serviço. Se o cara pegar, andar e tudo mais, aprovar, fechou. Eu vou lá e vou bonificar ele de alguma outra forma. Porque daí eu também quero ter um bom relacionamento com o meu cliente. Mas é isso. Boca a boca é muito importante. Então, assim, converse com amigos que têm carro também. É, sempre tem alguém que gosta. Exatamente. Cara, procure referências. O YouTube é uma excelente plataforma. A Autosuper não é a única delas. Tá? Instagram. Isso já funciona muito, né? Não é à toa hoje que a gente tem uma fila de espera para atendimento na nossa oficina. A gente está procurando um lugar maior para a gente poder dar vazão maior hoje nas pessoas que procuram a nossa oficina. Por quê? Eles procuram um lugar que, do tipo assim, para a gente, é muito prejudicial acabar com o nome Autosuper por conta de a gente atender mal numa oficina, por exemplo. Você entendeu? Então, tipo assim, a marca Autosuper já tinha um valor enorme e gigantesco para eu acabar com a marca por causa de uma... Que oficina? A real é essa. Então, do tipo assim, a nossa oficina tem que ser um padrão. Ela tem que trazer toda uma realidade de que, meu, esse cara, ele sai de lá satisfeito, que ele fale bem. E é muito o que eu vejo. É o que você falou. As pessoas, elas têm dificuldade em encontrar a oficina de qualidade. Mas também por quê? A gente vive num país onde o mecânico, ele era um subalterno. Ele não era um cara valorizado. O mecânico era o cara do tipo assim que, meu, ele... Vai, como que é a visão que a gente tem do mecânico? É o cara que ficava tomando uma pinguinha lá, gostava de carro, não sei o quê, arrumava uns carrinhos lá, cigarrinho no chão da oficina, entendeu? Esquece. Hoje é um técnico. Hoje o cara tem que ser um técnico. O meu mecânico, ele é engenheiro aeronáutico. Não, e acho que faz todo sentido, porque antes a gente tinha um Fusquinha, se tinha uma Brasília, uma Kombi, cara, era uma correia. Tudo era correia. Sim. Troca a correia, uma chave de fenda, aperta ali e vambora. Sim. Hoje, pô, meu carro é inteiro eletrônico. É, exato. O meu painel apagou, meu carro não anda. Não consigo fazer nada. Não consigo ver nem a quanto que eu tô, porque é tudo eletrônico. Se o cara não tiver o equipamento, ele não te atende. Já é outro ponto. Isso é uma coisa que mudou também. Sabe quanto custa um equipamento diagnóstico que faz a leitura do seu carro ali? Uma que vai ler bastante carro, porque você não vai ler todos os carros. Cara, o aparelho custa 25 pau, mais uma assinatura que tem que pagar mensal pra ele ficar atualizado e funcionando. Então é caro, é caro. Pô, daí você bota aluguel, você bota avô de obra. De novo, meu mecânico já é um engenheiro aeronáutico. É um cara que, meu, tem um valor agregado ali. Então é tudo caro. Mas por que eu faço isso? Eu faço pro cara ter a experiência de levar o carro num lugar que as pessoas gostam e entendem em carro. Ponto. Então, cara, eu vou vir aqui e vou solucionar o seu problema. O cara não aprende. Por exemplo, você pega... A gente tá falando do primão em questão. Isso. Ele não é um cara que aprende no seu carro. Então o seu carro chegou com um problema lá que ele nunca tinha visto, né? Vamos dizer. Cara, o seu carro... Cara, quando você toca a buzina, ele engata ré e dá ré. Olha que bagulho louco. Ele nunca viu isso na vida dele. Fala, caraca, mano. Nunca vi alguém buzinar o carro e engatar ré. Ele não vai destrinchar todo o teu carro e tentar caçar aquele problema. O primão, ele é um cara que ele vai pra casa, ele vai estudar. Ele vai ver todo o funcionamento da buzina dentro do sistema de rede... Se ela é ligada numa rede de campo, tá acontecendo isso, que não sei o que, que vai, blá, blá. Aí, se ele não entende da rede de campo, ele vai estudar a rede de campo. Aí, ele vai estudar mecanicamente o que vai ter a ré. E, cara, ele vai no outro dia já com uma coisa na cabeça dele de que pode ser aquilo ali. Então, assim, o muito mecânico, ele aprende no teu carro. Então, ele não sabe qual que é o problema, ele sai desmontando tudo. Ou mexe no cabeçote. Isso. 500 vezes que eu ponho no meu carro é troquei o cabeçote. O cabeçote, exatamente. Isso era uma desculpa gigantesca de mecânico. Então, assim, na nossa oficina, a gente, graças a Deus, não sofre com esse tipo de problema, entendeu? O primão, ele vai pra casa de cabeça quente, dorme duas horas na noite, fica estudando igual ao louco, entra em fora o gringo, estuda pra caramba, mas ele chega lá no outro dia e ele fala assim, cara, eu tenho um norte pra começar aqui. E ele não sai do tipo assim, sabe, desmontando... Cara, eu acho que o problema tá no pneu. Porra, mano, buzina ré e o problema tá no pneu, você entendeu? Ele não sai destrinchando todo o carro. Cara, e muita gente faz isso, cara. Muita gente faz o cara trocar uma porrada de peças que não precisa. E quando você chega na oficina, tá seu carro desmontado? Ah, então... Tá desmontado. Eu vim calibrar o pneu. O que o meu escapamento tá entendo no chão? O que que tá acontecendo aqui? Sim. Isso é delícia, é um desespero do... Sim, sim. Mas então, quem não conhece, fica desesperado. Mas quando você tá num lugar idôneo, que você sabe o lugar que você levou o seu carro, cara, se seu carro estiver lá de... Igual um... A gente pega os Land Rover, Land Rover. Cara, tem um negócio que chama descabinar. Tem algumas manutenções que até simples, que seriam simples em carros normais. Você tem que colocar esse carro no elevador e você vai apoiar as sapatas do elevador na hora que for levantar em lugares estratégicos e vai descabinar. Fica o chassi com as rodas e motor aqui embaixo, o tanque, tudo. E sobe só a carroceria do carro. Chama descabinar. Deve ser uma delícia pra quem não manja de carro ver isso. Exato. A primeira vez que eu vi isso, cara, eu fiquei assim, eu falei, caracas, velho. É um negócio de outro mundo. Nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. E, cara, é um tipo de manutenção que existe nesse tipo de carro. Mas quando você te levou numa alcina de sua desconfiança, você vê o carro desse jeito e fala, mano, pra ele é teto isso aí. Você pensa em franquear a Autosuper? Só depois, sim. Sim, mas só depois, assim, que o negócio estiver 100% maturado, tudo no processo, tudo certinho, cara. Pelo menos criar outras unidades? Sim, porque é uma demanda, né? A gente atinge o Brasil inteiro com o canal. Então, tem muita gente que gostaria de ter uma Autosuper ali por perto. Rio de Janeiro. Mas só a partir do momento que a Suritiba... Só se eu tiver um negócio que o cara lê um livro, ele vai conseguir fazer. Balneário Camboriú. É muita responsável. Você não pode, velho, você não pode falar com um cara que confia em você, velho. Cara, a gente já teve proposta... E é uma marca muito grande. A marca é muito pessoal também, né? Franquear fora do Brasil, Portugal, cara. Tem uma proposta que o cara queria montar uma Autosuper em Portugal. Então... Eu ainda não tenho um negócio redondo pra isso. É, a gente, pelo menos nesse ponto... Eu e o Lucas, é legal que a gente se equilibra. Às vezes a gente tem muita divergência, mas isso faz... Às vezes me puxa pra Terra, que eu tô voando aqui, com a cabeça no mundo da Lua. E às vezes é vice-versa, entendeu? Então, do tipo assim, nesse ponto a gente é muito alinhado. A gente sabe assim, cara... A gente jamais vai dar a nossa marca pra um cara fazer um negócio que... Talvez a gente ainda não tem 100% de certeza de como que é, de como que flui. E já esfregaram dinheiro na nossa cara, viu, cara? Isso não é assim, difícil, né? Dá vontade de vender a Lua pro diabo. Isso é uma frase bonita, né? Nossa, velho. Já esfregaram dinheiro na sua cara, Léo? Já esfregaram. Isso é uma frase muito forte. É, mas é... É que você vê um volume de dinheiro e você fala assim, caracas, velho, isso daqui... Você descobre que você tem um valor, né? Você fala, olha só... Eu compro muita coisa com isso aqui, tá ligado? Mas assim, cara, não é pelo... A gente nunca criou o Auto Super pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, a gente tava fazendo outra coisa da vida. A gente não fazia o que a gente faz hoje. Obviamente que hoje a gente colhe fruto de tudo que a gente fez em oito anos, obviamente. Mas assim, não é pelo dinheiro, velho. Eu e o Lucas, a gente tem uma paixão peculiar com o carro, velho. A gente não é... Que é um problema, tá? Não achem que isso é uma coisa positiva. Sim, sim. A paixão que a gente tem por carro nos faz tomar várias decisões racionais. Ah, é maluco. Se vocês nunca viram o canal, é maluquice. Tem coisa que eu vejo no canal de vocês e eu falo... Apesar de estar mais sério. Olha o trampo que os caras tiveram. Sim. Pra fazer uma boa... Pra fazer uma idiotice, né? Mas você vê, cara. Pô, a gente tá... Por exemplo, tem uma Passat 98 hoje que é zero. É zero. Se olha embaixo do carro, não tem uma sujeira. O carro foi pintado até por baixo. O carro foi pintado por baixo. Não é só tinta. Foi preparado, teve verniz, tem tudo embaixo do carro. É porque, assim, a gente via coisas que os americanos fazem. O americano é muito louco, né? Porque ele tem acesso ao maquinário. É isso que é legal. É que lá fora é outro pique, né? O cara fala assim, ó... Na boa, eu quero pintar o carro por baixo. Não achei ninguém que vai pintar. Ele compra uma cabine de pintura, irmão. Sim. É tipo isso. Ele bota o carro dele num espetinho que gira. Sim. Ele pinta o carro de baixo de pé. Ele fica assim... E é muito barato, né? Lá você consegue montar um motor, você na sua casa, você monta... E o crédito também é barato. Apesar de estar mais caro agora por causa da taxa de juros, mas ainda assim é muito barato. Ele paga o negócio em 60 meses a... A gente faz isso nas listas 10, velho. É exceção de chorar, porque a gente quebra a mesa, a mesa é esse, velho. A gente pega assim... Quanto custa uma Porsche? Aqui no Brasil, um milhão e meio, beleza? Estados Unidos, quanto custa? Cem mil dólares. Nossa, cem mil dólares. É uma grana, cem mil dólares. Aí você vai lá em 60 meses, assim, dá tipo mil e tantos dólares, tá ligado? É, dá tipo dois mil dólares por mês, né? O leasing deles também é muito mais de boa. Exato. É tipo sem entrada, tá ligado? Imagina pagar dois mil dinheiros pra ter um Porsche de um milhão e meio. Isso é moleque, tá ligado? Você pega um carro por duzentos dólares. Sempre no filme do Homem-Aranha, que ele precisava ganhar o campeonato de luta livre pra ganhar quinhentos dólares pra comprar um carro. Pra comprar um carro, é isso. Porra, é bizarro. E o cara vai lá, ele corta uma grama, ele ganha uma grana. Isso é bizarro. É isso, velho. Faz um babysitting, ele ganha uma grana. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Auto Super. Se você quiser, pode assistir o episódio completo clicando aqui do lado. Dá uma olhada no link que tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu.